tocando, tocando e parece que as coisas não estavam acontecendo, sabe? Minha mãe foi meio que desanimando. Ah, não, Cosme, esse mundo da música é tudo promessa, tudo aquilo. E eu não, acreditando mais. Eu não tinha meu próprio instrumento. Eu acho que isso é uma coisa que me frustrava muito. E eu agradeço sempre. Joquinha me emprestou inúmeras vezes. Álvaro me emprestou. O mestrinho a sanfona dele quase virou minha aqui em casa. Oito meses aqui em casa. Então, esses caras eu agradeço muito, bicho. Porque foram pessoas extremamente amigas e emprestar uma sanfona, Paulinho. Eu sou sanfoneiro, eu sei que é uma coisa muito complicada, porque é um instrumento que é parte do seu corpo. E nisso, eu acho que eu liguei e mandei uma mensagem pra você, que eu tinha algum show marcado aí, que eu falei, Paulinho, eu não vou poder fazer e tal, porque minha mãe não vai deixar porque eu tô sem sanfona. Aí eu lembro que foi uma mensagem que eu te mandei no Facebook, eu lembro. E você, logo em seguida, quando eu vi a mensagem, me ligou na mesma hora e falou, não, você não vai parar. A gente vai dar um jeito de arrumar a sanfona pra você. E... E nisso aí, entrou a Mariana, entrou o Duane e você fez a festa lá no canto da Ema e arrecadou dinheiro e a sanfona que eu tô aqui. Era meu sonho de ter e graças a você e graças ao público também. Mas você, eu agradeço particularmente porque foi o cara que chegou e me deu uma injeção de ânimo e esperança. e nisso eu conheci a Mariana lá no canto da Ema no aniversário do Dominguinhos também, comecei a tocar com ela. Depois o Zeca pediu um trio, você falou, olha os meninos aqui. Aí ele me colocou pra tocar com o Zeca também. Então, você é quase meu padrinho. Só não é porque não quer. Não. Tô brincando. Pode, mas eu me lembro que, enfim, mas ajudar a comprar sanfona é legal e tal. Mas, enfim, foi o seu talento, né? As pessoas não iam te chamar, Mariana não te chamaria, porque não adiantava você ter uma sanfona que provavelmente você venderia a sanfona pra ir fazer outra coisa. Então, ter a sanfona e a ajuda que a gente te deu, não fui só eu, foi um monte de gente, mas não foi só o que fez a virada, né? Na verdade, foi Mariana te enxergando como um grande sanfoneiro. Depois, lógico, a história de colocar com o Zeca, eu te ajudei, mas se você não fosse o cara que você é, o Fê não fosse o cara que ele é, o Zeca não teria comprado a ideia. Ele teria mudado de banda, né? Enfim, ele adorou, né? Enfim, isso é muito do seu talento. Agora, com Mariana, você lembra o que você tocava quando você conquistou ela? O que você tava tocando? Foi no camarim, vocês tavam brincando, né? Lembro, tava eu, Joaquim e Pablo, mais três lá, como sempre, desde muito novo, a gente ficava lá pela beiradinha, lá vendo os outros tocar lá no Candaema, toda semana a gente ia pra lá. E a gente ficava tocando instrumental, ficava tocando Feira de Mangá, aquele disco, cada um blisco um pouco, a gente tocava da primeira até a última, todos os três tocando lá. E Mariana entrou, entrou ela e o Duane lá, aí ela sentou do nosso lado, ficou olhando. Aí eu peguei e botei ela pra cantar uma música, eu falei, você canta essa música aqui? Aí puxei um lado do Beiro Dominguinhos, ela cantou. Falei, mas essa aqui você não vai saber cantar não, canta essa aqui, menino, né? Essa aqui você não vai cantar. Aí comecei a puxar todos os lados do Beiro Dominguinhos e ela foi, eu acho que nisso aí que ela se apaixonou assim, que a gente se apaixonou pela obra. Os Dominguinhos uniam eu e Mari assim e eu acho que na semana seguinte ela me convidou pra participar do programa ensaio lá com o Fernando Faro. Aí dali pra cá não larguei mais dela. Tá. Ô Cosme, então toca uma delas aí, ou uma lá do Beiro de Dominguinhos ou cada um belisco um pouco ou alguma do disco, enfim, cada um belisco um pouco é demais, né? A gente falou dele aqui com o Oswaldinho na entrevista dele. Deixa eu ver, ficou o seu lembro. E aí Amém. 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 Só faz tempo que eu não toco, nem lembro mais. Então, tinha uma propaganda antigamente do Poço de São Paulo, que ele mostrava uma bomba de gasolina sozinha, enquanto os outros tinham bombas tecnológicas e tal. E a propaganda desse Poço de São Paulo é, tá vendo? Uma bomba sozinha não faz nada, precisa do frentista. Não adiantava dar uma sanfona pra essa se não fosse um sanfoneiro desse talento, né? Ah, Paulo, e assim até eu fico sem graça, vou tirar o boneco. Nosso querido Elton Moraes está assistindo a gente, grande compositor, Elton Moraes, tranglista. Pensa num cara que eu amo. Meu parceiro, gente, nós somos parceiros também, temos algumas músicas aí. Em breve a gente vai lançar aí coisas novas pra vocês aí. E de bobo você não tem nada, né? Elton Moraes de parceiro, hoje cada vez mais um dos grandes talentos da composição. Nossa, eu agradeço ele sempre. Toda de olhinho pra ele agradecendo por me dar a oportunidade de fazer música com ele. Nossa querida Lisete também está assistindo a gente. Três do Nordeste, maravilhosa. Maravilhosa. Cosme, agora você falou de uma coisa muito legal. Você falou do você, Joquinha e Pablos. Três sempre juntos. Três jovens samponeiros que estão sempre juntos. Aí você falou também de mestrinho, que te ajudou a emprestar sanfone e sempre está junto com você e tal. Uma coisa que eu amo no forró e eu acho incrível é essa ligação. Os produtores nem tanto. Os produtores brigam mais. Mas os músicos, vocês são muito juntos, né? E tem uma ligação muito afetiva. E que isso te rendeu até coisas boas. E você não faz isso por renda, porque na verdade, mais uma vez, o seu talento. Mestrinho te confiou, por exemplo, colocar junto com o Inverte Sangalo. E mestrinho te empresta sanfona. E você toca com os meninos. E um substitui o outro quando precisa. Conta um pouco dessa ligação de vocês, que é tão bonita e sem rivalidade. Quer dizer, todo mundo se admira, todo mundo se ama e é muito legal. Isso aí, o mestrinho, eu tenho ele até hoje. Além de amigo e irmão, eu tenho ele como um ídolo. Porque sempre ele foi outra coisa. Eu conheci ele através do Dominguinhos, nos shows. Pessoalmente, eu vi ele passando o som uma vez com a sanfona do Dominguinhos e pedi pra ele tocar a Princesinha no Choro. Aí começou a tocar, eu fiquei louco. Falei, mestrinho, sempre quis conhecer o mestrinho. O Escurinho, uma vez, eu fui tocar primeiro, antes de conhecer o mestrinho, eu fui tocar com a Thaís e com o Escurinho. Aí numa viagem lá, eu falando, Escurinho, eu quero muito conhecer o mestrinho, eu quero muito ficar perto dele. Aí o mestrinho ligou pro Escurinho. Aí o Escurinho passou o telefone, eu falei, não, Escurinho, não quero falar com ele não. Todo com vergonha, não queria nem falar pro cara. Aí o Escurinho me levou um dia na casa do mestrinho. Aí eu tava tirando a música, isso aqui, ó, Choro pro Mildinho. Aí eu pedi, mestrinho, você me ensina essa música? O mestrinho falou, tá com o celular aí? Liga. Eu liguei o celular e ele começou. Ali me apaixonei pelo cara e viramos amigos. Seremos até o resto da vida. Não, mas é muito bonito essa relação. E como é que foi quando ele falou da Ivete pra você? Ah, eu não acreditei não. Aí eu já tava mais amigo, mais sem vergonha com o outro. Eu achei que ele tava brincando, né? Ele me ligou de manhã. Ele me ligou, ele me ligou e falou, Cosminho, você vai fazer o que tal dia? Me passou três datas. Aí eu falei, ah, mestrinho, eu tenho um show com o Zeca, dia 23. Dia 23. Aí ele falou, poxa, bicho, então deixa quieto. Ele tava nos falando lá. Ele ia desligar. Eu falei, não, mas o que que era, mestrinho? Ele falou, não, pintou aqui pra você fazer com a Ivete, que eu não vou poder ir. Se você puder ir no meu lugar, eu te coloco lá. Aí eu falei, peraí, bicho. Daqui a pouco eu te ligo. Aí liguei, liguei pra produtora do Zeca, liguei pra Fernanda e perguntei se tinha possibilidade, né? De eu ir pro show e colocar outro sanfoneiro pra tocar com o Zeca. No caso, foi o Pablo. Aí a Fernanda falou, ó, liga pro Zeca diretamente. Aí eu liguei, e o Zeca falou, claro, vai lá, uma ótima oportunidade. Nossa, que generosidade, Zeca. Aí liguei pro mestrinho, ele me colocou, porque só podia fazer os três shows. Aí se não pudesse fazer um, não podia, né? Aí o Zeca me liberou e nisso eu coloquei o Pablo pra tocar com o Zeca no meu lugar. Então ficou entre amigos tudo, né? Deu tudo certo. Não, isso é muito bonito, cara. Porque você entrega pro Pablo uma oportunidade incrível, né? Que fazer com o Zeca. E você vai fazer com o Ivete. Aliás, que difícil essa sua dúvida, né? Entre Ivete e Zeca, pô. Não, então eu falei, eu fiquei doido. Eu falei, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? O que é que eu faço agora? Fiquei, meu, mas deu tudo, bom que no final deu tudo certo. Aliás, gente, eu vou contar pra vocês agora uma confidência minha, uma das coisas que eu sou fã do Cosme e me impressionou demais. E eu vou pular um pouco o tempo, depois a gente volta de novo. Esse ano, no Carnaval, véspera do bloco da Mariana Aydaro Forrozinho, que foi incrível, maravilhoso, com participação do Criolo, participação do Jorge Altinho, participação de tanta gente boa, né? Juno Barreto, Céu. Quem? A Céu também. Céu. É verdade. Felipe Bordeiro. Felipe tá sempre, né? Felipe maravilhoso, incrível, e tal. E era véspera desse bloco, né? O Cosme, você ia ter que estar lá que horas de manhã? Acho que era as oito horas da manhã. Oito horas da manhã. E ele foi fazer lá no canto da Ema, cutisil, e ficou, sei lá, até as duas horas da manhã lá, cutisil fazendo. Seu menor problema, foi lá e fez. O cachê nem devia ser tão grande, porque ele não tava dando muito, deu muita gente, então a gente paga de acordo com o cachê, enfim. E ele foi lá e fez, sem problema nenhum, pra acordar às oito horas da manhã, sendo que ele ia ter que fazer uma travessia de, sei lá, quanto durou o bloco, três, quatro horas, e lá, sem parar, né? Enfim, e o... com esse mesmo bom humor, essa coisa. Então o Cosme merece, quer dizer, isso acho que é muito bonito. Não, o Tizil, o Tizil Paulinho, eu gostaria de falar muito, eu não tenho também nem palavras pra agradecer o Tizil, quantas vezes eu, na minha casa, e não só comigo, ele fez muita gente, eu em casa sem tocar, ele me ligar, fala, Cosme, vem aqui, quer tocar comigo tal dia? Eu falei, Tizil, mas você já tem um sanfoneiro? Aí ele, eu tô perguntando, eu tô mandando você vir, vai tocar os dois. Aí chegava lá, dividiu o cachê, o cachê com a gente, tipo, Tizil, aonde ele me chamar, pra o que ele precisar, eu, se for pra tocar em qualquer lugar que for, com o Tizil eu vou e agradeço a ele. Eu costumo falar que sempre, quando eu apresento o Tizil, eu tenho no show dele, que é um dos caras mais queridos do meio do forró. Todo mundo adora o Tizil, porque ele é até essa geração. Ele é maravilhoso. Ele é muito, muito especial. Mas aí, conta um pouco da vida com Mariana, vida com Zeca, como é que é fazer show com esses dois, que é com quem você é mais comum e com quem você trabalha mais. E é muito engraçado. Eu costumo dizer que eu, o Mário e o Fê, nós parecemos irmãos, assim, porque a gente, todo lugar a gente quer estar junto, nas viagens, a gente sempre programa pra cidade, a gente ir numa praia, ir em algum lugar, fazer alguma coisa. E na hora do show, a gente se diverte demais. É uma família ali. Eu, o Fê, ela, Bruninho, Magno, Rafa, a produção em geral, é uma família mesmo, assim. Mari, Mari, dá muita liberdade pra gente, é, criar nos shows, dá liberdade da gente, ser quem nós somos mesmo, assim, de fato. Eu acho que ali, na banda da Mari, é uma coisa que é, o que vê no palco, é fora do palco também. E com o Zeca, a mesma coisa. Pegamos, uma vez, eu quase matei o Zeca da risada, que eu contei uma piada pro taquicista, que ele me deu uma carona, o Zeca me deu uma carona até o metrô. Eu contei uma piada com o Zeca, quase morre de rir, bicho. Mas eu acho que é isso, Paulinho, com todo mundo que eu trabalho, eu acho que é isso aí. É risada o tempo todo, você sabe mesmo que a gente fica fazendo piada lá contigo também. É, com todo mundo que eu trabalho, é desse jeito, assim, eu acho que é alegria, né? Você tá fazendo a coisa que você mais ama, então tem como ser diferente. Eu me lembro muito daquele show lá na Casa Natura, do lançamento do disco da Mari, e até que a Brisa subiu no palco, né? Filha da Mariana, e ficou lá dentro. Mas que a hora que ela pediu pra banda sair, ficou você, ela e Fê, você, só os três ali tocando, mas era uma alegria dos três, parece que os três entravam numa harmonia, né? E dançando junto, e brincando junto. Cara, era outro clima, não que os outros não fossem legal, tudo era muito incrível. Mas quando ficou só vocês três, parece que vocês estavam em casa, parece que vocês estavam lá na Casa da Mariana ensaiando, brincando, alguma coisa assim. Que acho que tem essa harmonia pra vocês, né? Tem demais. Quando ela começou, ela não fazia isso nos shows, né? Ela começou a ficar, eu quero ter um momento só pro trio, aí vai ficar só o trio agora, tocando, aí começou. Aí nessa primeira vez que a gente fez, um fazia alguma coisa, o Fê fazia uma parada, a Mariana fazia outra parada no outro tempo, eu ficava quebrando com o Fê. Aí nisso ela gostou, depois virou uma coisa que um já sabia o que o outro ia fazer, na hora que o outro ia parar, virou sintonia total, sintonia demais assim, que a gente faz. Maravilha. Eu vou te pedir mais uma música, queria que você tocasse, posso pedir uma música especial? Você falou de Princesinha do Choro, que você ouviu o Mestrinho. Você sabe o que você faz, princesa? Vou tentar, vou tentar, vamos ver se sabe. . A Mestrinho. Amém. 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 Coyoteira. Não, não. Saio direitinho. É que é engraçado, né? Eu me lembro do Clayton uma vez falar para mim que ele escolheu um festival de sanfona qual tocar era princesinha de choro porque ela tem muita técnica, né? É uma música difícil de tocar. Difícil. E é uma das que eu mais gosto do dominguinho. Olha, e nem forró. Olha só. Tá vendo só? Cosme, e com a Ivete? Como é que foi? Como é que ela te recebeu? Como é que foi a relação? Ah, também desde a primeira vez Ela já me conhecia, sei lá A forma que ela me recebeu Eu cheguei todo tímido, Paulinho No primeiro show, eu cheguei todo Com o pé atrás, com medo De errar e tal E o mestre me mandou o show todo O que eu ia tocar lá É um show do Arraiá do Galinho Que ele tinha tocado, aí eu estudei o show todo Mas não estudei só o Forrós Eu peguei o show todo, aquela Avalô, avalô Peguei todo o show, Paulinho As músicas, o Zach é tudo Aí eu cheguei lá e realmente Tive que tocar o show todo, ainda bem que eu Toquei o show todo e não fiquei pensando Só que ia tocar o Forrós Aí ela me recebeu super bem Fui no camarim, ela faz uma roda de oração Antes do show no camarim Recebe todos os músicos lá, produção Aí ela me empurraram pro meio Fui bem pro meio, do centro da roda Aí ela veio, me deu um abraço Cosminha, seja bem-vindo Muito feliz por você estar aqui com a gente E se divirta Se divirta Fiquei, deixou muita vontade nos shows Ela me chamava de Aventura de Pi Quer ser um milionário Ela falava Ela tem um microfone, né? Que ela fala com a banda aqui Ela ficava Hoje tá arrasando, hein? A Aventura de Pi Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Legal demais Nosso querido Rogério Tá aí assistindo a gente Rogério Ninho Que era dos Sociais do Forró Não sei se os Sociais ainda estão Zabumbeiro, maravilhoso Zabumbeiro, maravilhoso E jogador de futebol também, né? Jogou com a gente um tempo Aí mais ou menos, né Paulinho? Aí não é tão bom que nem Zabumbeiro E também o Billy Joe Nosso grande Billy Joe O prefeito de Caraíba Ele manda Prender e manda soltar lá em Caraíba Billy Joe Rapaz Eu quero mandar um beijo aqui também Que tá uns amigos aqui, Paulinho A Ninive, minha amiga lá de Fortaleza Luana Florentino também de Fortaleza Tem muita gente boa Rodolfo que tá sempre no Candaema Esse aí tem mais vídeo meu que minha mãe Rodolfo vai mais no Candaema do que eu É verdade Eu sou testemunha É verdade Maravilhosos Maravilhosos todos E você, Cosme? E você faz tudo isso Eu sei que você sempre gostou de cantar E de fazer carreira solo Tem plano de carreira solo? Tem Então todo mundo me pergunta isso Quando eu sair do trio Eu acho, Paulinho Que eu vou achar esse momento ainda Eu não senti que é o momento De eu me jogar numa carreira ainda Sabe? Eu tenho essa ambição De fazer minha carreira solo Mas eu acho que ainda não chegou o momento Eu não senti ainda Cosme, pode ir Vai Eu vou esperar ainda Tocar Eu quero tocar Porque tem muita gente pra tocar Ainda tem muito som pra realizar Então eu vou seguindo Vou seguindo aí até Até eu sentir Que agora falaram Não, esse é o momento Que eu posso Me dedicar ao meu trabalho Que eu posso parar E seguir uma carreira sólida Até porque, né, Cosme? Você vem sendo muito requisitado A gente já falou Entre várias pessoas Desde o Tizil Que é um ícone No nosso meio do forró Da cena de forró de São Paulo Mas também falou De Zé Cabaleiro Que é um dos grandes nomes Da música popular brasileira Ivete Sangalo Mariana Aydar Só gente de muito nome Duane Todas as pessoas Uma vez eu lembro Que eu fui tocar com o Duane Eu não tinha sanfona Aí eu fui tocar no local Aí eu pedi uma sanfona pra você Você foi me levar Até o local do show ainda Com a sanfona do canto Eu não fui tão bonzinho assim Não é possível Eu não sou assim Eu acho que você gosta de mim Pra caramba Pra fazer isso Era pra ver Se você me passava a bola No jogo Mas vamos lá Não, aí não Não dá não Não, mas ó Tem um cara Que é um Considerado Um dos grandes músicos brasileiros Todo mundo respeita demais Que é chamado Toninho Horta E ele foi outro cara Também Que se apaixonou Pela sua música Como é que foi Essa história Com o Toninho Horta Conta um pouco Ah, bicho Toninho Eu nem acreditei Quando aconteceu Porque Eu tinha um show Pra fazer Tinha um show Pra fazer Em Belo Horizonte Me chamaram Pra fazer uma participação Pra eu cantar Uma roda Um projeto muito legal Que tem lá Chamado Baião em Roda E eu fui convidado Fui pra lá E quem ia participar Era o Toninho Ia participar com a gente Eu e ele Nós iríamos participar Aí eu tirei as músicas deles Os forrós todos Aí Acabou que ele não foi Fiquei muito triste Porque era um sonho Conheci Uma vez eu mandei uma mensagem Pra ele No Instagram dele Mas ele nem viu Eu acho que ele nem viu Eu acho que uns dois anos Dois anos e meia atrás Eu falei que eu queria conhecer Muito ele Eu era muito fã Queria Ver como que era ele Com o Dominguinhos Porque eles tocaram Junto com o Adal Costa Nos anos 60 Nos anos 70 E Aí eu queria Conhecer ele de qualquer jeito Fiquei muito triste Que não deu certo E nisso Eu tinha trocado um voo Pro outro dia Pra eu voltar mais cedo Pra São Paulo E quando eu chego No aeroporto Eu vejo um cara Longejão Lá na minha frente Lá com a guitarra Nas costas Eu falei Não, não é possível O que é isso que está acontecendo Aí eu fui andando O cara parou pra tomar água Eu não tava nem com sede Eu tava Parei de mim pra tomar água Aí Peguei lá Falei Toninho Nossa, eu sou seu fã Eu nem falei isso Eu não gosto dessas coisas Eu entrei assim Falei Toninho Posso tirar uma foto com você? Ele falou Claro, agora Aí ele viu a sanfona E falou Você é músico? Aí eu falei Não, eu sou sanfoneiro Tô nervoso, né Eu sou sanfoneiro Aí ele falou Que legal Aí começamos a bater um papo lá E fomos andando Aí ele parou E vinha no mesmo voo comigo Ele sentou do meu lado no avião Aí começamos a conversar lá Tipo, duas horas de espera Ele me ensinando Passando Mostrando partitura Tentando me ensinar lá As coisas lá E conversando Perguntando sobre dominguinhos E ele falou Ó, preciso de um sanfoneiro Tô precisando de um sanfoneiro Pra semana que vem Você pode? Eu falei Caramba, que bicho doido é esse Que nem conhece direito E já vai me chamar pra tocar Aí ele falou Aí me chamou A semana seguinte Eu voltei pra Belo Horizonte Pra fazer um show com ele Eu, Pipoquinha Na rádio Confidência Lá de Belo Horizonte A gente tocou num evento com ele lá Foi bem bacana Aí não larguei mais também De boba ele não tem nada Só você e Pipoquinha, né Poxa, bicho Que honra, né Tá do lado desses caras Não é uma danada Mas o pessoal quer tudo pegar Os músicos do Kandaema Porque vocês são músicos do Kandaema Você sabe Que no fundo Ele está lá no currículo Está no meu currículo Lá no sol No vivo Você, Pipoquinha É tudo músico nosso Não tem história Não tem Seguinte, pessoal Não sei se você sabe Mas pediram Já que a gente falou de Tony Horto Se você sabe tocar E cantar Morena Bonita Sei Essa eu sei Deixa eu ver só o tom É um desmanteio Se você me fita Meu corpo se agita Me dá um tremor Morena bonita De fogo no cabelo De gosto Conselho Quero teu amor E se a vida Não fizer direito Me arrochar o peito E me fizer sofrer Se teu caminho Não for meu caminho Sem ficar sozinho Sem o teu amor Eu quero que a saudade Me falte bem devagarinho Queimando por dentro Como uma fogueira Pra trazer você de volta Pra acabar com sua ausência Ou me fazer Me perder Pra trazer você de volta Pra acabar com sua ausência Ou me fazer Eu quero que a saudade Ou me fazer Eu quero que a saudade Pra trazer você de volta Pra acabar com sua ausência Ou me fazer Eu quero que a saudade Eu quero que a saudade Eu quero que a saudade Eita a música Essa música é linda, né? É linda, né? Essa música é bonita E a gravação dele com o Chico Pessoa ficou muito bonita, né? Ficou muito, muito... Ah, meu Deus do céu E o Adelson que era ali pelo cantinho só Adelson é um gênero, né? Adelson é uma coisa muito... Você conhece Adelson? Conheço, conheço, conheço Conheci, eu acho que também no canto da Ema também Adelson é uma das pessoas incríveis desse nosso meio do forró Ele é muito legal Muito boa gente Músico absurdo Não, ele é um maestro, né? E ele Todo educado, né, Paulinho? A gente fala Adelson Oi, Adelson Boa noite Ele é assim mesmo, né? Ele é um pouco formal, né? Mas ele é muito tranquilo Muito gente boa Não, ele é Maravilhoso Domingos amava ele Cosme, tá chegando no fim A gente tem mais uns seis minutos Eu esqueci Mais já? Já A gente pode esticar Se quiser a gente estica Mas eu queria Eu esqueci de pedir Pra você fazer uma Do Forró Moleque Oh, beleza, hein? Porque a gente não foi Pra aquele momento E eu não pedi nenhuma E eu acho que Já que a gente tá contando a história Foi o primeiro CD Que você gravou E acho que é importante Foi o primeiro? Sim É, vou fazer uma Que a gente fez No Que fizemos no festival Forró de Taúdos, né? Vamos ler E Tu és, tu és Hoje é complicado Pra mim cantar a música Do Forró Moleque Que eu tenho que transpor Porque hoje Antigamente Tu és Hoje eu tô com voz De rapaz, né? Tu és Mas vim daqui Do ar Do meu sertão Nunca pensei Ver dança E me dançando No salão Eu vim Longe pra te ver Dançar aqui Fico fechado Quando você Começa a sorrir E o teu jeitinho De olho fechadinho Na hora De chotear Me alocina Me assura De amar E quando a gente Dança o corpo Até parece um nó A noite toda Agarradinho No forró Que bonita Eu nunca vi Tanta beleza Aconteceu Com a cor Pra que eu abraço Chego a ter medo De perder o passo E o seu tempero Eu percebo Com o seu cheiro Sua cor Que eu vou beijar Mas como é bom Te chamo E igual Que bonita Que bonita Oh música boa Muito boa A gente vai tocar mais vezes Essa música Cosmin Verdade O pessoal sempre pede Eu sempre fico com vergonha Não sei o que é Que acontece comigo Ó A gente ganhou um beijo Eu e você Do Cainan Nosso querido Cainan Outro Outro irmão Que o forró Me deu Nos deu Eu lembro da gente Sempre que tá vendo Cainan tocar lá A gente fala Pô Cainan dá um astral Pra esse lugar A gente vê ele tocar Ele é de uma alegria Fora o que ele toca A gente nem se discute Enfim E outro é o Trio do Nazefa Nosso querido Trio do Nazefa Um dos trios mais importantes Maravilhoso Eu ficava vendo o Trio do Nazefa Com o moleque na frente Assim do palco Vendo eles tocar assim Grudado Tem uma foto Nós éramos tietes Deles Somos até hoje É engraçado né Cosmin Porque você pegou Todas as fases De criança Assistindo todo mundo Depois um pouco mais velho Já adolescente Depois já chegando Na idade adulta E tal Não sei o que E bom Eu me lembro da gente Comemorando seu aniversário Acho que foi de 17 anos 8 anos Lá no futebol Quem não foi aquele Que a gente comemorou Seu aniversário 16 Foi no play ball Na play ball E eu tendo que correr Atrás de você Era uma sacanagem isso Pô Paulinho 16 Paulinho Não tinha dó não Paulinho Sentava hip em mim Que sentava hip Eu nunca bati Imagina Eu não podia tomar bola Não podia tomar bola Do Paulinho não Que depois ele ficava bravo comigo Imagina Tá chegando o nosso tempo Tá acabando Eu queria Que você falasse mais um pouco Sobre então Esse momento de vida Quer dizer Agora você tocando Com um monte de gente Pós pandemia Continuar com o Zeca Continuar com a Mariana Continuar com o Ivete Continuar com o Tony Horta E fazer trabalho solo Fazer trabalho naturalmente Que agora vocês estão fazendo Que é muito legal E lembrando que Dia 15 vai ter Pela página do Canto Estaremos eu Fê Silva E Flavinho Lima Fazendo a live aí Lá no YouTube Do Canto da Ema Vai ser Eu tô ansioso Nós temos um grupo Aqui O Flavinho Já tá contando as horas Os minutos Pra ver se chega logo Pra gente se encontrar Pra tocar forró Então Paulinho Eu só ia falar uma coisa Que você Fê E Flavinho Quer dizer Juntar a fome Com a vontade de comer Como diria Dominguinhos Quer dizer Os três amam tocar E os três adoram se divertir É só piada O tempo todo E bobagem Rapaz Se o povo soubesse Como são o nosso camarim É piada o tempo todo Alegria Alegria Então Eu quero Isso aí Todo mundo Estamos nesse momento Pandemia Temos que nos cuidar Usar máscara Usar álcool em gel Pra que isso aí passe logo Porque eu não tô aguentando Mais ficar em casa Sem tocar sanfona Sem Sem Ver os amigos Ir pro forró Ir lá pro Canto da Ema Comer um banho de dois Comer escondidinho Eu tô doido pra acabar Eu quero continuar Nisso aí Paulinho Quero que Que eu continue tocando Com essas pessoas Que eu toco Quero conhecer mais Outros campos também Quero Tocar com mais gente Eu quero tocar Onde me chamar Eu quero tocar Porque eu quero Eu quero ir pra dentro Tocar com o Brasil todo Tá jóia Obrigado Cosminho Tá acabando nosso tempo Eu preciso Senão eu perco De salvar essa live Eu acho importante Salvar ela Obrigado Ô Paulinho Eu que agradeço demais Pelo convite Fiquei muito feliz Pelo convite E Deu pra matar Saudade um pouco aí Abraço Tchau 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 Tchau